Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yuukai. Vídeo de agora é uma CPFD com um tema que me surgiu quando eu estava vendo Fire Force, ou Aen Aen no Show Bulltie, segunda temporada. Primeiro eu vou explicar um pouco sobre o contexto, antes de fazer essa CPFD, vocês já podem ver na imagem ou pelo título o que ela se trata mais ou menos, de modo ou de outro. A Tamaki, que é o personagem de Aen Aen no Show Bulltie, tem aquele dilema e aquele conflito relativo à utilização dela como um objeto sexual, como uma sexualização constante e um desrespeito a certo ponto, no sentido de ficar um et desnecessário, entre aspas. Só que o problema de Aen no Show Bulltie é que o plot do anime faz uma dinâmica de gancho, uma dinâmica de, digamos, justificativa. meio que não tem, assim, uma justificativa forçada, tudo bem, é forçada, é meio tirada do nada, ou da bunda, é tirada do nada a justificativa, mas a justificativa que o autor utiliza para deixar a Tamaki sempre despida ou se despindo, é que ela é uma personagem com uma espécie de eletromagnetismo pervertido, ou uma gravitação pervertida, como um poder, como uma característica pessoal dela, é uma singularidade da Tamaki que ela entra em situações onde a roupa dela desmancha, ou ela se desrespe, ou ela cai em situações onde alguém toca o corpo dela, como um imã. Ela atrai esse tipo de situação, como se fosse um... tem personagens, por exemplo, na ficção, que são personagens azarados, eles atraem a má sorte. Eles sempre estão em situações que eles têm, literalmente, que lutar contra o seu próprio, a sua própria energia negativa, o seu karma negativo, que atrai a má sorte. Ou personagens que são habilidosos, por exemplo, o Yusuke no Hyakushou, ele atrai a sorte, ele é uma pessoa naturalmente sortuda, entre aspas, porque pelo menos a Genkai fala isso no início do anime, ou no início do mangá. E no caso da Tamaki, a justificativa, ela encaixa, mas não encaixa. Por que ela não encaixa? Porque o corpo é um tabu. O tabu do corpo. Não tem nada de errado no conceito do personagem, no conceito dela ter uma anomalia física, biológica, que dá um poder ou uma característica psicológica ou específica para o personagem. Tem personagens diversos, com características das mais diversas, só que elas não interagem com a sexualidade e com o corpo, porque o corpo é um tabu. Juntando isso com a espécie de, pode-se dizer, bem bolado, que é uma espécie de esqueminha, né? Para você fazer com que o H esteja aceitabilidade dentro da história, ou que o H esteja, ele tenha uma necessidade dentro da história. Eu vou dizer que é uma espécie de utilização desse mecanismo meio que trapaceiro, inteligente. É uma utilização inteligente. O resultado dela pode ser um pouco questionável, principalmente porque é um tabu moral. Mas como ele faz esse esquema de, eu vou expor o corpo da personagem, vou colocá-la em cenas desagradáveis, ou cenas sexistas e machistas, por causa que a personagem tem essa característica natural, entendeu? É uma desculpa que eu aceito. Eu vou ter que aceitar. E eu vou ter que aceitar porque essa desculpa é utilizada de um outro ângulo, mas com menor intensidade no Fire Tale. E aí eu faço o CPFD junto com o Grey, que é o personagem do Fire Tale, que é o personagem que, por ser um mago do gelo, e por algum motivo ele está acostumado com o frio, ele sempre está sentindo calor, muito calor. Então ele sempre está se despindo. Então o Grey sempre está de poucas roupas, às vezes pelado mesmo. E o corpo dele não é fetichizado, embora seja. Mas é um fetichismo que não tem o toque, é um fetichismo que não tem a atração magnética que a Tamaki tem. A diferença do Grey para a Tamaki é que o dela não é proposital. O dela é uma espécie de despudor, que ela sente muita vergonha disso. É uma espécie de defeito de caráter, não psicológico, mas defeito físico dela. E no caso do Grey, é uma característica que ele adquiriu por causa da sua profissão e da sua magia. Que por acaso o outro lá, que também usa magia de gelo, não tem essa característica. Só o Grey tem essa característica. Que é sair se despindo por aí e esquecer que não pode andar pelado, porque andar pelado é errado, entre aspas. Enfim, no caso do Grey, as pessoas não ficam tocando. Ele não tem esse magnetismo sexista. E o que pode se justificar uma negatividade, que você pode dizer que é um ético desnecessário, seria o sexismo da Tamaki ser magnético. E ela se colocar em situações absurdas, onde ela é de maneira tocada, ou enfim, está em situações de contato com os outros protagonistas de maneiras absurdas. Pelo humor, é legal. É bem engraçado. Mas pela... a piada funciona. Mas pelo fato de ter todo esse esquema do tabu moral, o dela não é aceito, principalmente porque é realmente um pouco forçado. E como eu falei, eu aceito porque foi inteligente a sacada. Mas é uma espécie de... É trapaça. É um modo de trapacear pra fazer funcionar a putaria ou o eti no anime. E pior que... Eu tenho que aceitar porque faz sentido no roteiro. Nenhum outro personagem tem anomalia? Mano, eles são dominadores de fogo. Todos eles têm anomalias. Então, uma anomalia bizarra que seja não do fogo, pode-se dizer que... Você pode justificar que o calor do corpo dela exerce a tração magnética. Pior que dá pra justificar, porque tem energia eletromagnética dentro do calor. Então, ela como um imo, o corpo dela se... Se entra em polaridade com outros objetos ao redor. Só que só faz isso com humanos. Porque talvez os humanos ao redor dela tenham uma energia de calor físico, de estarem vivos, de terem energia calorosa. Que justifica que o magnetismo do campo eletromagnético do calor que ela produz por ser uma dominadora de fogo faz com que ela entre, atraia o corpo do outro. E faça situações bizarras acontecerem. O que... Sim, como eu falei. É inteligente e é justificável dentro do anime que o H seja escroto, no sentido de expor ela. Mas dá pra justificar, entendeu? No caso do Grey, também é justificável. Porque o Grey é dominador de gelo. Ele tá acostumado com temperaturas extremamente baixas. Próximo do zero absoluto, né? Porque, sabe, fareteio, magia, sei lá o quê. Daí, tipo... Pra ele, a sensação térmica é completamente desregulada. Ele pode realmente sentir muito calor e ter que tirar a roupa porque tá se sentindo muito asfixiado. Entendeu? Só que ele não tem esse magnetismo que dá pra justificar que a Tamaki tem o magnetismo físico de puxar corpos em direção a ela. O problema é que ela não puxa corpos femininos. Aí é um defeito. Aí é sexismo. Ela só puxa corpos masculinos. Se tivesse Yeti e outras mulheres também tocando nela não seria tão machista, tão sexista. Mas é. Eu não tô dizendo que não é. Tô dizendo que se fosse geral, se fosse homem, mulher, os animais e o magnetismo dela atraísse o corpo dos outros, daria pra justificar perfeitamente o poder dela. Daria pra justificar, em certo sentido, tirando aquela parte de ela ser despidunada, tipo, aquilo é forçado. O Grey, ele tira. A Tamaki, a roupa, desintegra. Então, tem o sexismo na roupa desintegrar. O parte do corpo dela ser atraído por outros corpos quentes ou corpos vivos dá pra justificar. A parte do fato de ser só homens, geralmente, em situações bizarras e, geralmente, nas partes tabus também. Seios, bunda, essas coisas genitárias, que são partes tabu. Então, você tem um lado. Sexismo utilizado e revestido com uma ferramenta de roteiro pra fazer funcionar um personagem com uma característica anômala e singular da sua biologia. Junto com o seu poder ou não. Não é jogado isso junto ao poder dela. Poderia ser e ia ser bem interessante se fosse. E se fosse generalizado, como eu falei, com todos os seres vivos. A característica de despir ela é uma macete de fanservice. Mas aí tem o tabu do corpo. Se ninguém tocasse nela e ela se despisse, eu não veria nenhum problema. Primeiro, o Goku ou outros personagens de shonen vivem rasgando a roupa. Personagens masculinos também. Normal. O personagem feminino também rasga a roupa. A roupa rasga. A roupa em lutas absurdas, que nem esses caras, e destrói. Aliás, é completamente estúpido eles usarem fogo o tempo inteiro e só ela ter a roupa queimada. Se todo mundo devia ter a roupa queimada porque a roupa não foi feita pra aguentar a calor de sei lá quantos graus. Desintegra. Assim, todo mundo que tem a resistência a fogo ali naquele cenário, tirando os bombeiros ali que a roupa é de resistência, né? Mas todo mundo que não estiver utilizando uma roupa adequada é tipo o Shira. O tempo inteiro ele tá com aquele macacão laranja e aquele macacão laranja não aguentaria dois minutos numa luta com fogo. Enfim. O que eu quero dizer é sim, tem sexismo, tem machismo. Poderia ser melhor estruturado pra que isso fosse dissolvido no processo, no caso de Firefly, em um show Boutai e daria pra justificar tirando o tabu do corpo que é um tabu babaca. Tabu babaca. Pessoas tem corpo, cara. Pessoas tomam banho peladas. Pessoas vivem peladas. Tem o tabu do sexo também. É uma metáfora muito engraçada. Tem gente que não gosta de filme pornô, porque esse filme pornô é baixaria, não sei o que lá. Eu vou te dizer, todo mundo, mesmo não sendo filmado, quando está fazendo sexo, é um filme pornô não sendo filmado. Então, o seu tabu, seu preconceito contra pornô, contra qualquer tipo de pornografia, que não seja infantil, pedofilia, você sabe, zoofilia, as coisas mais antiéticas e complicadinhas que não dá pra debater e tem mais complexidade. Mas, qualquer tipo de ato sexual com sentido, adequadamente nas idades, pra não dar problema, e de tipo de exposição, é um ato natural. Todo mundo faz. Humano. Bem, tem gente que é virgem, tem problema com isso, não consegue parceiro e tal, normal. Mas, é um ato natural. E todo mundo faz nas suas quatro paredes, então é hipocrisia ter problema com filme pornô, ter problema com pornografia. É simplesmente hipocrisia. Porque você faz a mesma coisa, só não é filmado. Hoje em dia, tá popular também filmar, então todo mundo tá meio que na privacidade invadida, e tá até aqueles negócios de expor, que não é legal, né? De você expor sem consentimento, e destrói com a pessoa, deixa a pessoa queimada, e tem o machismo de que a mulher é sempre objeto, então ela sempre é as mais expostas, que é revenge, pornô revenge, né? Vingança de pornô, essas coisas assim. Que é triste, isso é triste, é zoado. Mas, voltando pro corpo físico, o corpo, o tabu do corpo, é um corpo, cara. Pra mim, poderia ter pessoa sem roupa em anime, ou em filme, e tem, aliás, em séries e filmes, porque faz parte do roteiro, faz parte da realidade, é uma espécie de tornar verossimilhante, a amnese, a imitação, na fantasia. Eles trazem a realidade, são pessoas, pessoas com braço, perna, olho, biologia, se alimentam, enfim, tem poderzinho, que é um pouco mais fantasioso, mas, são pessoas, eles são comparados com a realidade, e na realidade, a gente usa roupa pra se vestir, mas a gente não, a roupa não é parte do corpo, a roupa é um acessório. Então, faz todo sentido, na ficção, ela representar, com verossimilhança, a realidade, a realidade é que roupas são acessórios, elas podem ser retiradas, as pessoas podem ficar nuas, em filmes, em séries, em videogames, ou em animes, e pode sim, em teatros sexuais, como tem, faz parte da mídia, elas reproduzem a realidade humana, social. E no caso do Grey, fazendo a sua CPFD, tem a contextualização, de que ele tem esse problema, de equilíbrio térmico, então ele acaba, sendo uma pessoa, muito calorenta, então ele se despe, e ele tem um corpo, adequado, e esteticamente adequado, bonito e tal, então tudo bem, temos ali o Grey, com a sua tendência a se despir. No caso da Tamaki, é uma coisa, incontrolável, e aí, está o problema, mas não tem problema nenhum, ela mostrar o corpo, como nenhum outro personagem, de Fire Force, ou qualquer outro anime, o problema é que, ela é objeto, de fetiche, e esse é o defeito, mas mesmo sendo objeto de fetiche, em algum sentido interno, dentro do anime, dá para fazer uma justificativa, que seria, como eu falei, ela tem uma energia magnética, por causa do poder de fogo dela, que atrai corpos, especificamente, corpos com polaridades, opostas, opa, pera, faz sentido, se ela atrai polaridades opostas, masculina oposta, feminina não faz sentido, dá para você falar, que ela atrai polaridades masculinas, porque ela é feminina, então você pode justificar, que ela como um imã, atrai polaridades opostas, e atrai homens, que podem vir a tocar o corpo dela, ela pode atrair também, animais, mas eu não sei qual, a sincronia de força eletromagnética, enfim, essa CP, eu acabei justificando, que o anime do, em Shobotai, eu justifiquei sem querer, mas eu acabei justificando, que o poder dela faz sentido, que atrai a corpos, da polaridade oposta, ou seja, homens, agora, nas partes íntimas, aí já não sei direito, como é que funcionaria, para justificar isso, seria absurdo também, e o fato dela se despir, indiretamente, a cada momento, pode se dizer, que o corpo dela, tem uma repelência, contra o tecido, por algum motivo, é um poder característico dela, que o tecido, ele fica, com carga, sei lá, ele desliza, pode se dizer assim, a carga do tecido, faz com que ele se torne, um tecido deslizante, e por isso, ela não consegue ter atrito no tecido, o tecido não consegue, se fixar na pele dela, você pode dizer isso, pode ser um efeito colateral, do poder dela, por causa desse atrito, deslizante o tecido, ele tende a, não adianta, o atrito, ele se torna, ele se torna, uma espécie de, ela se torna uma esponja, em relação a tecidos, com cargas elétricas, porque o poder dela, dá carga elétrica no tecido, eu não sei nada de física, eu estou só teorizando aqui, mas você pode justificar isso, que o tecido do corpo dela, se literalmente, escapa, porque qualquer tipo de vento, ou força, o tecido está com uma predisposição, a sair, e você pode usar, esse esquema da polaridade do imã, para dizer que ela atrai, polaridades opostas, do sexo oposto, por causa da energia de calor, do, enfim, dá para justificar a Tamaki, então tem esse tabu do corpo, o tabu das cenas, eu sei que é sexista, ainda é sexista, ainda é machista, ainda é, é problemático, e temos ali, exemplos de, de uso do corpo, nos outros animes, como no Grey, no Firetale, que é no caso, um contraste, e na Tamaki, no Fire Force, que também estou usando aqui, como contraste, mas, no universo de Fire Force, você pode utilizar, isso como justificativa, tudo isso que eu falei, aqui no decorrer, desses 15 minutos, foi meio sem querer, que eu fiz isso, foi sem querer, eu estava pensando em quanto eu falava, eu não pensei que ia teorizar, justificativas, razoavelmente coerentes, para justificar, para justificar, o que acontece com a Tamaki, mas é, o resultado é esse, não, ainda não esvazia, o sentido de que, é uma intenção do autor, fazer isso, uma intenção da obra, original fazer isso, mas é interessante, o quanto o autor, pode justificar isso, se o autor justificou isso, no mangá, genial, no anime ele não justificou, então é só, utilização do corpo feminino, como objeto, para êxtase sexual, e é isso, cabece vir por aqui, interessante, interessante, o raciocínio foi interessante, talvez, falou pessoal, até mais, alemãe, eu não vou 제대로, eu não vou para se, minatinho, e as mamãe, eu não vou. Obrigado.